Oi, meninas, bom dia, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem? Meninas, eu queria começar fazendo uma pergunta para as duas. Vou começar com a Larissa, mas eu quero que a Maria comente um pouquinho também sobre isso. A gente acompanha um pouco que nessa segunda temporada, a Malu é parte importante para a carreira da Ivone como cantora. E isso é um bom exemplo de sororidade. Eu queria que vocês comentassem um pouco essa abordagem na série. Olha, eu vejo muito essa parceria como um momento de amadurecimento da segunda temporada. Eu vejo que a Ivone tem esse desabrochar de vários pontos da dela. E eu encontro, eu tenho esse encontro com a Maria Luisa, num lugar de entender que nós somos diferentes, nós vivemos coisas diferentes, experiências diferentes, mas ao mesmo tempo a gente pode se unir naquilo que é necessário, nos nossos sonhos, nos nossos desejos, nesse processo de emancipação também que Ivone vive na segunda temporada. A Malu é uma parte muito importante disso, porque gera uma escuta, ela percebe que não é a mesma coisa com a Adélia. A Adélia vive em um lugar de uma maturidade muito grande e uma delas é muito mais solidificada. Mas eu acho que é um encontro muito bonito, porque elas seguem uma mesma paixão, a música, a Malu descobre esse lugar da Ivone, esse desejo da Ivone e essa aproximação, ela se dá por conta disso. Então, a sororidade é um tema que se aprofunda mais nessa segunda temporada. E eu trago também uma reflexão de um conceito que eu vejo muito na série, que é a questão da dororidade, que é um conceito muito basado por mulheres negras, em que essa identificação, essa parceria, não se dá somente nos momentos de felicidade, de celebração, mas também nos traumas, nas dores, nas perdas. Então, eu acho que a série traz muito esse debate, essa reflexão sobre. E a parceria da Malu com a Ivone é muito sobre isso, eu vejo muito assim. Eu acho que o encontro das duas é, para a Maria Luís, uma ampliação de perspectivas e em todo o entendimento que ela começa a ter a partir da relação dela com a Adélia, todo o aprendizado, a Ivone vem para somar isso e para aprofundar. Eu acho que toda essa aquisição mesmo de perspectiva, de contato com o outro, o outro diferente, o outro diverso, a outra no caso, e esse entendimento de que somos diversas, as dores nos atravessam de maneiras distintas, mas que nós podemos encontrar lugares comuns de diálogo, de luta, acho que é bem por aí. E Maria, falando um pouquinho da Malu, assim, como personagem, ela é uma personagem cheia de atitude, cheia de personalidade, como que você me descreveria a Malu se a história dela passasse hoje? Olha, eu não sei se eu saberia exatamente te dizer isso, mas eu acho que, assim, talvez a Malu, talvez a Malu de hoje sejam essas mulheres que estão aí na luta, né, que estão se identificando com diferentes causas, eu acho que é uma boa metáfora para a gente falar sobre esse processo que acontece dentro de cada uma de nós, né, de onde a gente começa, quando a gente começa a se identificar como mulheres e semelhantes, assim, nossa, eu sou mulher, então acho que essa dor não diz só respeito à minha história, mas diz respeito a outras histórias também. Então, caramba, essa mulher também sente isso, aquela mulher sente diferente. Então, eu sempre costumo dizer que eu fiz uma personagem contemporânea logo depois que eu fiz a Malu, e eu dizia que se a Malu não tivesse existido, essa personagem não poderia existir. Então é isso, eu acho que cada uma dentro da sua trajetória vai plantando uma semente para que uma outra geração venha mais fortalecida e para que assim seja sucessivamente e que nós estejamos aqui hoje, nós mulheres brancas, né, porque a Malu representa essa mulher branca, é com essa consciência e aprendendo com o movimento das mulheres negras que traz um movimento histórico de luta. Então, assim, assim como a Malu, no âmbito pessoal, aprendeu muito com a Adélia, tem aprendido com a Ivone, eu acho que hoje, mais no âmbito do coletivo, nós mulheres brancas estamos também, eu acho que aprendendo e ouvindo muito mais o que as mulheres negras têm para dizer. Então, se a Malu não tivesse existido, talvez eu não pudesse estar pensando dessa forma. Ai, que legal, meninas. Muito obrigada, sucesso e só coisa boa para vocês, tá bom? Um beijão. Pra gente. Valeu. Obrigado. Obrigado.